E aí, pessoal, Douglas aqui para mais um vídeo de atualização referente às obras aqui em Matinhos, no Paraná. Então a gente já começa a ver os primeiros movimentos aqui realmente com relação à tubulação e as máquinas aqui nos balneários. Aqui na região de Riviera já tem os tubos ali preparados, já deixaram ali prontos para que as emendas sejam feitas. Daqui a pouco isso provavelmente já vai começar a ser mexido. Então dá para ver ali um pouco da areia recuada para que a tubulação não seja levada pela maré. E a tubulação que ela é flutuante, ela já foi ali posicionada com um banco de areia que eles fizeram ali e ela já está um pouco suspensa ali. E essa tubulação flutuante ali, ela está no jeito aqui. Inicialmente provavelmente vai ser bombeado bastante areia aqui. E após concluir dessa parte, imagino que terá necessidade de muito mais areia do que tinha lá em Caiobá. Até porque aqui os danos que o mar causou a essa região aqui, eles foram muito maiores do que lá. Lá até que tinha uma faixa de areia maior do que a gente tem aqui nos balneários. Então os primeiros movimentos aqui do maquinário já foi, já é notável, já dá para perceber. Enquanto isso, na região de Caiobá ali, já tem uma interdição bem mais rigorosa ali na Avenida Atlântica com a esquina com a Avenida Paraná. Então ali já não pode passar mais, toda a parte de calçadão ali já foi arrancado. Olha só essa peça geotêxte ali, lembra que eu comentei com vocês? Então é essa daqui. Então já tem esse bloqueio aqui na Avenida Atlântica. O pessoal está trabalhando pesado ali. Bastante, várias árvores de coqueiros, dá para ver aqui que foram plantadas. A pavimentação aqui no calçadão. Essa região um pouco mais para frente aqui. Então eu fui andando com o carro, parando ali no lugar que dava para conseguir pegar as obras ali também, na região de Caiobá. Um pouco mais para frente ainda, aqui no pico. Hoje, final, tardezinha aqui de quinta-feira. Dá para ver as máquinas trabalhando ali e eles estão avançando a essa proteção aqui, para não deixar o pessoal chegar tão perto da obra ali. E a máquina estava bem pertinho ao calçadão ali. Então bastante movimento com relação às obras aqui. Eu pensei que o pessoal que estava trabalhando aqui uma parte ia para lá, mas ainda não. Então realmente a gente vai ter que esperar a Draga chegar para que os movimentos maiores comecem ali. E a gente comece a ver bastante operários ali na região dos maniários. Então aqui a região da onde é o canteiro de obras. Dá para ver pelas imagens do drone aqui. Já também bloqueio ali. Então essa daqui é a rua Orquídea. Já fizeram um bloqueio ali e bastante tubulação. Os tubos que estavam lá em Caiobá, na região de Caiobá, foram trazidos por terra. E agora dá para ver bastante coisa aqui. As máquinas estão só esperando a Draga chegar ali. Provavelmente essas duas máquinas que estão ali, elas transitaram para lá e para cá para fazer aquela parte do banco de areia. Para deixar a tubulação flutuante um pouco mais suspensa ali, para que a Draga voltando e bombeando ali a areia para lá. Fique na posição correta, né? Olha o tamanho do terreno que eles estão usando aqui, né? Essa é a parte de suporte ali. Então, seguindo com o cronograma, né? As obras, elas realmente vão dar início aqui nos balneários agora. Esse vídeo provavelmente vai amanhã de manhã, ou seja, na sexta-feira de manhã, que vocês estarão assistindo ele. E dá para ver ali o rastro das máquinas ali, quando elas se deslocaram, né? Para que fossem feitos ali os ajustes finaiszinhos ali, com relação à parte de bombeamento. E a tubulação que está ali, em breve, elas vão ser unidas, né? Aquele tubulo flutuante, então na ponta dele ali vai ser feito um T. Parte vai sentido o pico e parte vai sentido a manhã de Flórida. Então, serão contemplados ali. Então, essa tubulação ficou mais ou menos no meio do caminho, para que não fosse necessário ficar movimentando ela, porque a gente sabe que dá trabalho, né? Essa tubulação de arraste aqui fica bem complicada ali. Então, é uma mobilização, é um pouco mais chá de fazer. Então, eles fizeram assim justamente para que fosse economizado tempo e também, obviamente, dinheiro deles ali, com relação a essa obra. Então, está tudo certo agora, né? A gente só vê esses posicionamentos finais aqui, né? Pouco de movimento e, provavelmente, amanhã a gente vai conseguir ver a Draga ou se movendo, né? Do Rio de Janeiro para lá. Então, agora a gente está no final da tarde aqui, praticamente à noite. E ela ainda está no mesmo ponto do vídeo que subiu ontem, né? Na quinta-feira ali. Estamos na reta final aqui. Aguardamos ansiosamente para que ela volte. E, assim que ela voltar, iniciando os trabalhos ali, com certeza estarei gravando para mostrar para vocês. Beleza? Gente, hoje é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.